E aí galera da TudoGames e também do meu canal BrunoTangames no Youtube A gente vai continuar aqui a terceira parte da Goal Patrol do Super Nintendo Como eu falei, foi um jogo que eu zerei há muitos anos atrás Eu acredito que eu ainda era pré-adolescente No mínimo, no mínimo 16 anos de idade Agora eu tô com 34, vou fazer 35 esse ano Então vamos continuar aqui Eu não sei se é onde a gente parou, é o mestre e tal Vamos fazer a terceira parte aqui Tá muito bacana o jogo, reviver né, essa coisa Rapaz, será que é um mestre, véi? É um mestre, caramba Eu vou... Vambora, né Vamos atacá-lo com a morte, né Vamos usar a morte pra atacá-lo Até enfraquecê-lo Vamos usar a morte pra enfraquecê-lo No outro a gente se transformava no monstro, né Na zumbis e tal Bora Vamos matá-lo Dando facão nele Matamos Não é tão difícil esse jogo não, pô É só você se utilizar de artimanhas, ó Num instante Segundo mestre concluído Quer dizer que é a segunda parte, né Segunda fase Cada mestre que a gente mata, eles Dão um password Pra gente Agora a gente vai pra que terra? Que lugar é esse? Parece Aqueles lugares Vixe, Maria Mentira, velho Ô meu pai Mentira que eu perdi uma vida fácil assim, véi Ninguém merece, boy Perder uma vida assim Pelo menos a gente tem um password em mãos Qualquer coisa a gente usa, né Apesar de que nesse esquema Knights aqui Ele pede que a gente Anote, né Eita caramba Opa Pra aí, deixa eu botar uma pausa rapidona aqui Porque é uma coisa que eu percebo É, quando eu tô jogando Quando eu tô online Às vezes o jogo dá uma travada Se eu tiver Como diz aquela onda lá Desonline Aí o jogo funciona melhor Pronto Estou offline Oficialmente Então vamos lá Vamos salvar Um pirata Isso aqui a gente não pega nada não Putz, grilhou conversando Pó toca O cara morre Mais um zumbi Que não tinha no estágio Aqui não passamos não E agora Sai, sai do caminho Sai do caminho Sai do caminho Idiota Vamos salvar esse cara Esse negócio verde ali Mata, velho Pelo menos é o que aparenta Não sei pra que pegar aquilo ali Eu não acho essa arma objetiva Sai, sai, sai Sai da frente Caramba Os caras se multiplicam muito fácil Sai da frente Sai, sai, sai Vixe, maria Isso aqui é o início do estágio Caçamba E agora E agora E agora Tem alguém por aqui Tem chaves, né Nasce na mesma hora Essas pragas, velho Eu não curto usar as paradas assim Não, poxa Sai da minha frente E agora Não sei pra que Esse trocinho verde aí E agora Pra onde é que eu vou Caramba Eu já perdi uma vida Fiquei pé da vida aí Que eu perdi uma vida ali Ote Vamos subir Vamos subir É uns zumbis aqui É uns zumbis Meu filho Acorde para a vida E agora Pra onde é que a gente vai Corre Não fica parado aí, não Vixe Maria Sai da frente Sai Vamos pra cá Bora, meu irmão Sai da minha frente Boy E agora, velho Isso Enchiu Rapaz Rapaz Pra mim Isso é uma porcaria Mas eu vou arriscar Sai da frente Pronto Aqui, ó Aqui tem uma coisa Pra pegar Esses zumbis São muito chatos, velho Sai zumbi chato Ah, tem uma saída ali Mais antes Por aqui Epa Isso Era isso que eu queria Oh, meu pai Não passa não Tristagem do cão Viu, vixe Chato pra caramba Vai, sai da frente Vai, sai da frente Já mataram alguém ali Outra fórmula de monstro Vamos subindo pra poder pegar as coisas, né, velho Sai da frente Sai, meu fio Sai, zumbi Chatro Chatro A surra é tanta Que eu chamo até de chatro Onde é que eu vou passar por aqui? Ixi, Maria Esse pirata aqui é de lascável Ixi, peguei, peguei, peguei Ixi, Maria Ixi, eu salvei o cara na hora Ele vai se explodir Bora, 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 bora Isso, uma vida Já que eu perdi, né Por besteira Bora, meu irmão Sai Oxi Tá faltando dois pra salvar, né Tava Quase que eles matam, viu Vixe Eita, caramba Mas é bom É por uma boa causa aqui, ó Muito bom, muito bom Muito bem Eita, caramba Vai lá pra baixo Poxa, eu ia apertar, velho O Select Às vezes não dá nem tempo Tubarão Vixe, Maria E agora? É, meu velho Os tubarões aqui não brincam, não E agora? Ih, meu irmão Não tem saída aqui não, hein Oxi, meu irmão Vou acabar morrendo É a correnteza puxando, né Vixe Volta por volta Volta por volta E agora, boy Aqui, aqui, aqui Vai Ah, meu pai do céu Volta É difícil Baralho É bronca, velho É o jogo do stress Tem o jogo do content E aqui é o jogo do stress E agora? Como é que eu vou fugir daqui? Meu Deus Acabou de matar a mulher Meu pai do céu Vamos descer Vamos descer Onde é que está a saída aqui? Cuidado para não Opa É, pô Eu já não estou com Uh, meu pai Vai errar Tu cai na cova ali Morre E agora, José Mais um para salvar Não gostei desse estágio, não Achei ele muito chato Vixe Deixa o barril se transformar num fantasma Que porcaria foi aquela ali Que eu não entendi E agora? Tem jeito aqui para salvar? Como é que é a parada? Knights Tem sim Tem um Tem um que eu acabo de salvar Aqui Tem outro para salvar aqui Boa Sai, sai Eita, esse camarada Vai, deixa ele se lascar aí Oxi, meu irmão Saia Se saia, vá Difícil ver esse jogo Te liga aqui Tu fosse burro Tu era para ter usado isso aqui Naquela hora Quando eu estava com pouca vida Sai E agora? Tem que se ligar, viu, boy? Tem que se ligar Eu vou usar o negócio aqui O bebê só está querendo uma chance 45 chaves Está com a cibita Mais um cara que eu salvei Isso Item de cura Ixi Maria Para que assustar? Isso Aqui eu queria Uma Cainizinha Baú para abrir Vai salvar o cara lá Vai salvar o cara lá Isso Sai daí Fica dando bobeira aí Sai Maria, tem gente se lascando ali Cadê esses caras, pô? Cadê esses caras? Sai, meu xe Cadê, sai? Vixe, meu irmão, sai da minha cola Isso, agora eu fui esperto, viu? Agora eu não fui otário, não Corre, 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 corre Deixa ele aí, comendo merda E vai salvar o camarada aqui, ó Isso Poxa, o cara tá me acertando pelo outro lado da parede E ali, como é que eu faço pra pegar aquilo ali? Aquela vida ali Hein? Como é que eu faço pra pegar aquela vida ali? Eu tenho que ver como é que eu faço pra pegar aquela vida ali Meu irmão Isso, destrói ele Meu pai do céu Que joguinho, viu? Sai, sai, sai E agora? Passa, 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 passa Pelo amor de Deus Vamos passar só mais essa Vamos passar só mais essa pra... Pra encerrar Vai, destrói esse cara aqui Destrói, destrói Nossa, ainda tem que pular de novo, velho Ah, o cara tem que remar de acordo com a maré, né? Vixi E agora? Bora Sai da frente Oxe Eita Mais grana Grana, grana Vixi, Maria Sai, zumbi Zumbi chato do baralho Grana, grana, grana Sempre grana Vai, mete bala nele até ele morrer Isso Vai guardando a fórmula pra matar o... O... O tuba Essa é a terceira parte Do detonado que eu tô fazendo da Gol Patrol, velho Sai Eu tô jogando no susto, velho Se você me perguntar Você sabe jogar Sai não Vai, 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 vai Vixi Maria Sai da minha frente, boy Isso Faltam dois pra salvarmos Mata ele Mata ele Isso Opa Uma vida Ótimo Vixi E agora? Ah, é por outro lado, é? Vixi, Maria Como é que é isso aí? Aqui por cima, é? Mais grana Tem mais um cara pra salvarmos Só tá faltando um E ele tá naquela direção ali, né? A direita, né? Onde a gente tá E agora? Eita, boy Pra cá também Eita, que maravilha Opa Nada a ti Conseguimos Eu acho que depois disso é o mestre, né? Opa Calma, calma que vai chegar a saída Esse cara é muito chato, boy Ele não vai nadar Vamos pegar uma vidinha Tem outra vidinha aqui pra pegar, olha Isso Eu vou ver Se for um mestre Se for um estágio comum Beleza Se for um mestre Eu mato ele Antes de encerrarmos Vixi, Maria É um estágio normal É um estágio comum Caramba A terceira parte vai ficando por aqui Depois a gente conclui, beleza? E até a continuação Dessa gameplay Fui